Olha só essa história que eu começo, Cidade Alerta. Acompanha junto comigo. O Daniel, rapaz jovem, novo, e um amigo, eles recebem uma proposta. É uma proposta de trabalho, Buganza? Não, não. É uma outra proposta. Pra eles irem até o Creslon, o centro de ressocialização aqui de Londrina, pra levar uma encomenda, jogar essa encomenda pelo muro. Já começou com coisa errada, não é? Aí tá lá. Os dois pensam, vamos ver como é que a gente vai fazer. O tal do muro tem 5 metros de altura. Os dois têm a brilhante ideia de pegar uma escada e ir no local pra tentar jogar essa encomenda. Mas Buganza, não tem segurança em volta do Creslon? Claro que tem. Me dá o muro. Esse aqui é o muro. Eles vêm com a escadinha, colocam aqui, ó, no muro. Os dois, espertões, pra tentar jogar a encomenda pra parte de dentro. Lá dentro os presos, esperando a encomenda. Sabe como é que termina essa história aqui? Eu vou te mostrar na reportagem. No muro que fica na lateral do Centro de Reintegração Social de Londrina, no Creslon, dá pra ver os estragos deixados pelo rapaz, identificado como Daniel Henrique dos Santos, de 20 anos, que tentava entregar uma encomenda para um dos detentos que estão cumprindo pena no local. Nem a altura do muro, muito menos a cerca elétrica com arames, foram capazes de inibir a ação criminosa. Era de madrugada quando o rapaz e um comparsa vieram até o Creslon pra tentar jogar objetos do lado de dentro. Daniel Henrique foi quem subiu na escada. Só que ele acabou se desequilibrando e caindo de uma altura de 5 metros. Com a queda, ele teve ferimentos graves pelo corpo. Mas só foi localizado pelos agentes carcerários por volta das 5h40 da manhã. Foram eles que chamaram o socorro. Já o comparsa fugiu, levando a escada. De acordo com o coordenador regional do DPEM, os agentes carcerários relataram terem visto dois homens perto do muro às duas horas da manhã. Eles perceberam quando eles correram, mas não conseguiram visualizar quando um deles caiu e ficou ferido do lado de dentro do Creslon. O servidor, devidamente escalado na guarita de vigilância, que fica 24 horas nesse posto, percebeu uma movimentação em cima do muro. De pronto, ele acabou chamando a atenção dessas pessoas. Eles estavam em dois. Ele pulou, como estava escuro, viu que uma pessoa foi embora e... normal. Acabou a ocorrência. Quando amanheceu, por volta das 5h da manhã, na uma ronda que a gente também estava fazendo, percebeu uma pessoa caída. Conversando com essa pessoa, percebeu que estava machucada a questão de perna. Chamamos o SIAT, constatou ali a princípio que o fêmur estava quebrado, em virtude do pulo que ele mesmo fez de cima do muro. Atualmente, o Creslon abriga 300 detentos. Como estão em regime semiaberto, quando conseguem trabalho, podem sair durante o dia e voltar no fim do expediente para dormir na unidade. Daniel Henrique disse à polícia que recebeu dinheiro para levar uma cesta de frutas até o Creslon. Mas eles não acreditaram na história. A direção deve continuar apurando quem é o detento que pagou para receber a mercadoria. A pessoa que acabou se machucando ali, ele falou que ele é uma pessoa moradora de rua, né? Ele recebeu alguns trocados aí para tentar fazer o arremesso desses objetos para cá. E com certeza, alguém daqui de dentro é que solicitou isso. 18h16.